Ei amigos, começamos um vídeo agora para mostrar para vocês florações de catelea valqueriana aqui no orquidário do meu amigo André Tedesco e para mostrar para vocês muita floração e eu tenho certeza que assim como eu estou muito feliz aqui vendo muita floração exuberante vocês também vão ficar então desde já, eu já falo para vocês aperta aí no gostei, um like para esse vídeo compartilhe em todas as redes sociais de vocês para que todo mundo tenha acesso a todas essas nossas informações sobre cultivo de orquídeas e vamos juntos trazer muitas pessoas para esse nosso meu orquidófilo que é maravilhoso e tenho certeza que todos vão gostar você que é inscrito no canal obrigado por estarmos juntos até aqui e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque é fundamental a sua permanência aqui comigo me acompanhe por esse vídeo que vai ser maravilhoso amigos, a intenção do vídeo de agora é mostrar muita floração para vocês e dividir toda essa beleza que eu particularmente estou vendo sentindo o perfume e está maravilhoso aqui então novamente eu trago para vocês a rainha da estação que começa agora Catlea valqueriana porque eu quero mostrar assim variedades da coloração e explicar para vocês algumas diferenças entre isso então eu vou sair da imagem e vou deixar vocês somente com as flores para falar um pouco das plantas vejam bem o André está aqui do lado ele vai soprar para mim como é a variedade que ele... semi-albaneninha semi-albaneninha devido a esse risco no labelo aí agora eu vou focar para vocês esse risco aqui no labelo olha só que ele denomina assim, dessa maneira alguns chamam de albécens mas que também pode ser chamado olha só tem essa nuance aqui nas pétalas, nas sépalas, no labelo bem linda, interessante lembrando a vocês que já tem vídeo de todas essas plantas famosas da coleção do André da Tedesco aqui no nosso canal Marcos de Neuro Orquídeas essa é a alba pena branca totalmente branca o que difere uma alba de uma albécens semi-alba aqui do lado como eu mostro para vocês é exatamente essa aqui olha eu vou segurar as duas plantas bem próximas da imagem para vocês verem que nessa que eu estou balançando aqui a alba não existe essas nuances de tom roxo, lilás como vocês quiserem definir aqui nós temos a bolinha que eu já filmei para vocês uma semi-alba aí alguns denominam como suavíssima algo do tipo porque esse labelo dela é bem, bem, bem clarinho bem suave uma planta extremamente linda na coleção do André já há algum tempo aqui nós temos ao lado uma tipo que nós chamamos aqui, né André batizou o nome dela de sósia não não? essa planta é antiga sósia que usam a pete por faceira e manda a Valquídea no 2001 pronto então já está dito para vocês a correção maravilhosa André participando do vídeo não fica nenhuma informação errada aqui nós temos uma Vinicolor muito linda e agora eu vou exemplificar para vocês a diferença de tonalidade da Vinicolor para tipo que algumas pessoas podem entender de maneira errada agora aqui, ó coloco na imagem as duas bem próximas para vocês verem a diferença da tonalidade a tipo ela tem um tom bem rosado escuro e a Vinicolor esse tom mais vinho clarinho um rosinha bebê vamos dizer assim voltando com a planta para cá muito lindo o arranjo mostrando para vocês e interessante frisar que todo o cultivo do André ele procurou fazer com peroba peroba é uma madeira que ele usa muito aqui no orquidário e já já também vai ter informação sobre isso para vocês aqui também tem algumas plantas selecionadas mostro para vocês também uma variedade aqui que muitos chamam de fantasia pérola algo do tipo bem pintada muito linda semialba aqui nós temos uma cerulha muito gigante essa floração muito linda e aqui nós temos mais albas separadas também aqui nós temos mais albas então eu creio que deu para vocês entenderem um pouco do que é a variedade de coloração das cataleias alquerianas lógico que tem muita planta de botão aqui muitas florações que eu ainda vou mostrar para vocês diariamente estando aqui no orquidário do André e eu quero mostrar para vocês algumas particularidades aqui agora dessas plantas que estão aqui dispostas eu já falei aqui no canal para vocês quando eu mostrei os frascos que estavam disponíveis de sofronides que o André fez falei para vocês da variedade que ele descobriu no cruzamento entre duas flavas e agora eu mostro para vocês as duas plantas provenientes dos cruzamentos de flavas e o André usou para fazer os frascos que foram disponibilizados para a coleção de muitas pessoas aqui ainda tem alguns frascos muitos ainda estão disponíveis e é bem interessante tudo isso porque agora vocês veem a floração das duas plantas que foi feito um sibling sibling é quando é juntado duas plantas irmãs para fortalecer a genética e os resultados com certeza vão ser muito agradáveis aqui eu mostro para vocês André sopra para mim de novo o nome enciclia citrina enciclia citrina espécie do México espécie do México André soprou que ela tem dez anos em cultivo e agora floresceu uma surpresa muito boa aqui no orquidário ela tem um cheiro um perfume de limão é muito gostoso o perfume dessa planta eu gostei demais de ver não tinha visto ainda para mim foi uma surpresa eu gostei muito então no dia que vocês tiver a oportunidade vocês vejam também de perto essa planta quem cultivar já pode deixar aqui nos comentários escrito e falar para mim porque vai ser legal de ver tudo isso continuando a falar das sofronites cerno aqui o André dispôs algumas delas nesse local estão todas em floração eu vou subir no banquinho aqui agora porque vai ser bem legal mostrar para vocês isso olha só aqui olha só vamos chegar para cá para primeiro dar um exemplo para vocês aqui temos uma flava uma amarelinha uma flava o André fez um cruzamento entre duas flavas a outra está ali na frente sem floração no momento mas ele fez o cruzamento entre duas flavas essa é uma delas e nesse cruzamento ele chegou na até então descoberta da variedade que antes não existia a variedade laranjinha que é essa que eu mostro para vocês aqui agora olha só mostrei para vocês ali quando eu falei dos frascos mostro para vocês aqui também laranjinha e com o passar dos anos em coleção o André separou muitas dessas plantas para fazer parte da coleção dele e quando eu falo para vocês da variedade das laranjinhas eu vou dar esse exemplo assim olha só nós vamos andar um pouco no orquidário essa daqui é uma planta tipo é o comum da espécie esse vermelho como vocês podem ver ela tem toda essa característica agora eu vou descer com ela porque eu vou trazer para vocês verem de perto com relação as plantas usadas para os frascos nesse cruzamento que já é o sibling e vocês veem aquilo que eu falo que é a nova variedade o comum da espécie é essa coloração vermelha e essa aqui é a planta laranjinha que ele usou para fazer o cruzamento então assim voltando com a planta no lugar e deixando essa próxima a essas aqui na imagem que vai focar agora vocês vão conseguir ver a diferença na tonalidade de cada planta olha só reparem como que essa que eu estou balançando é bem vermelha típica da espécie e essas duas aqui já filhas de flava são de uma coloração totalmente diferente há alguns anos isso não era visto é visto agora que tem a nova variedade aqui e trago agora também para mostrar para vocês na nuance uma flava uma tipo e a variedade nova aqui do lado nessas duas plantas então assim na imagem vejam como que ficou bonito esse tom o André tem uma coleção formidável de sofronte de cerna eu lembro a vocês que já tem aqui no canal vídeos somente sobre a coleção de sofronte de cerna do André Tedesco então procurem aqui na playlist visitando orquidários que vocês vão ver toda a coleção do André aqui disposta numa playlist bem especial para todos vocês vou voltar com essa planta aqui para o local dela essa aqui também porque nós vamos seguir mostrando outras espécies floridas e muito mais sobre cultivo de orquídeas por enquanto eu estou mostrando para vocês as florações de algumas espécies para que vocês vejam a diferença a tonalidade de cada uma e possam adquirir um pouco mais de conhecimento assim porque às vezes mostrando vegetal e falando algumas pessoas podem não ter a compreensão real do que é falado e agora vocês estão vendo nas imagens certinho aqui nós temos uma púmila alba lindíssima florida ainda estamos na época de floração de muitas púmilas essa é uma planta bem especial do André Wide Hill o André soprou aqui muito, muito linda grande muito plana muito bonita e agora eu vou falar para vocês o seguinte eu sempre filmo aqui no canal tanto no meu orquidário na minha coleção quanto de outros amigos aqui no André também e eu falo sobre peroba que eu acabei de falar que ele usa bastante falo sobre pau de café e pau de café eu já filmei para vocês e vou mostrar aqui de novo para a gente sempre ficar assim mostrando exemplificando tudo aqui é pau de café já filmei para vocês e mostrei sempre mostro que o enraizamento do pau de café é maravilhoso eu trouxe para o André uma casca de paraju e ele já fez um plantio aqui de uma valqueriana da coleção dele e também tenho isso para mostrar para vocês olha só um enraizamento aqui na casca de paraju já aqui tem o metarex que nunca pode faltar as bolinhas ele conseguiu encaixar aqui nas fissuras da madeira ficou excelente então a gente sempre trabalha dessa maneira podendo mostrar para vocês o que há disponível para se trabalhar então o André trouxe para mim uma novidade muito boa que eu vou dividir com vocês aqui agora sem guardar nenhum conhecimento só para a gente vou mostrar para vocês que é o seguinte ele até fez um plantio aqui qualquer coisa que eu errar ele está aqui do ladinho e não quer aparecer porque ele é bem tímido mas ele vai sopar para a gente ele é marrom cidre de catórea valquiriana aqui agora muito lindo colocou as bolinhas de metarex azul que vocês podem ver aqui um pouquinho de esfagno e essa madeira aqui é muito leve é angelim pedra então ele mandou fazer uma grande produção dessa madeira aqui cortadinho dessa maneira onde ele colocou esse ganchinho dessa maneira aqui e ele vai padronizar o cultivo dele de cidre dessa maneira assim eu também vou procurar padronizar no meu cultivo porque depois ele tem me dado a dica eu não posso deixar para lá tem que aproveitar isso agora um enraizamento nessa madeira é muito bom muito rápido prático muito leve então assim sempre que eu falo para vocês de pau de café de peroba de paraju ipê acássia negra e inúmeras madeiras que vocês podem entrar no cultivo de vocês nem todo mundo tem acesso e as vezes o frete fica muito caro as vezes ninguém tem vendendo é disponível porque as vezes peroba é quase que impossível de achar então angelim pedra ficou bem viável posso dizer para vocês aqui agora que é uma inovação criada pelo André aqui e com certeza nós vamos ir seminais para o Brasil inteiro agora você que está assistindo isso já pode providenciar para o seu cultivo angelim pedra se você tem facilidade na sua cidade algo do tipo com certeza também nós vamos disponibilizar para muitas pessoas mas já fica o registro aqui André colocou uma aqui porque ele já fez um furinho para o pendurador fez quatro furinhos aqui atrás como eu faço em todas as madeiras também para passar esse arame aqui encapado ele já colocou uma raizinha aqui para trás para ela poder enraizar saindo aqui e é muito bom lembrando que em cultivos assim em toquim é preciso de um pouco mais de rega atenção porque é uma madeira que seca muito rápido aqui a umidade relativa no ar em venda nova do migrante é muito boa então ele tem uma preocupação a menos mas eu por exemplo que moro ao nível do mar e às vezes você que está assistindo numa região mais quente tem que se preocupar um pouco com as regas deixar sempre molhadinha para que fique bem ideal agora nós vamos andar aqui que eu quero mostrar para vocês algumas coisas a mais que eu vou vendo pelo caminho com certeza tem muitas coisas aqui e ele vai soprando de leve para a gente que eu posso mostrar para vocês olha só falei para vocês e sempre falo de arranjos eu já mostrei em vídeo algumas pessoas questionaram e pediram para eu mostrar e agora que eu estou vendo que eu vou lembrar e mostrar para vocês olha só ele tem um arranjo bem antigo aqui de alaori e olha como é que isso está repleto de musgo olha aqui lembram que eu fiz um vídeo para vocês onde eu falei das ervas daninhas nas orquídeas que muitas pessoas ficam em choque quando vê isso eu mostro agora uma coleção muito formidável que não há risco elas não prejudicam em nada o vegetativo das plantas está maravilhoso estão todas aqui de botões florescendo é lindo 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 então não tem porque você se desesperar gastar rios de dinheiro comprando algum produto qualquer coisa que seja para dar fim a isso porque a finalidade é assim tornar o mais natural possível está muito bonito ver isso aqui é como se fosse um pouco da natureza perto eu coloco a mão aqui e a umidade é muito boa é geladinho é molhado então a planta fica seca o ambiente fica molhado e é esse frescor que as orquídeas gostam bastante fica aqui mais esse registro para vocês eu vou caminhar para mostrar aqui algumas coisas a mais também que o André fez e que é bem interessante aqui ele tem um canto que ele deixou um pouco mais úmido eu já mostrei para vocês algumas florações daqui de sofrânides borboleta algumas espécies diferenciadas eu trago aqui esse arranjo para mostrar para vocês lendo na plaquetinha Baptistonia uli olha só a floração dela nós vemos de baixo para cima até difícil de focar porque eu fico tremendo aqui a floração de tão levinho que é muito lindo esse arranjo olha só de pau de café é algo que nós temos muito acesso aqui em venda nova então que tem colheita de café vamos dizer assim praticamente o ano todo então é muito fácil ter acesso a isso você que não tem acesso ao pau de café por favor faça o possível para ter mas se ainda assim não tiver já acabei de dar dica para vocês sobre o Angelimpebra muito fácil durável vai durar muito tempo e aqui olha só há clandes de diversas maneiras enraizando muito bem na casca de peroba e é sobre elas que nós vamos falar agora nós vamos andar pelo orquidário para vocês poderem ver a paisagem a dimensão vão namorando as plantas aí que eu vou caminhando um pouquinho aqui eu vou mostrar para vocês sem tirar do lugar mas aqui nós temos as florações de algumas catleas aclandes albas maravilhosas muito boas de forma aqui também muito bem enraizadas mostro para vocês aqui agora olha na ênfase aqui na minha mão olha raiz verdinha linda muita saúde vegetativa em todos os vegetais flotas com cápsulas e é interessante demais eu amo essa espécie tenho certeza que todos vocês que veem meus vídeos aqui amam também porque eu constantemente estou mostrando e é uma espécie pequena floresce mais de uma vez no ano muito ótima para cultivo sem dificuldade alguma e fica o registro eu quero aqui mostrar e aproveitar tudo que eu puder falar para vocês porque sempre é conhecimento cultivo de orquídeas em vaso de barro uma raiz agarrou aqui vou puxar aqui aqui vou até aproveitar para limpar aqui depois para o André olha só o vaso de barro ele fica nessa tonalidade verde vou passar o dedo aqui para vocês poderem ver justamente pelo acúmulo de umidade aqui é uma planta que está com um pouquinho de brita eu sei que não é o padrão de cultivo do André Tedesco com certeza alguma planta que está aqui para ele cuidar fazer brotar para algum amigo algo do tipo então é diferente de tudo aquilo que nós vemos que é o padrão de cultivo do André Tedesco mas nós vemos que é algo que dá super certo olha só vejam bem como que retém a umidade as raízes estão bem aéreas aqui o vegetativo da planta muito bonito bem vistoso e mais uma dica para vocês que cultivo eu sempre estou mostrando para vocês o máximo que vocês podem fazer para cultivar todas as plantas de vocês seja em toquinho seja em vaso de barro cachepô vaso plástico sempre dá certo é só você ter o capricho o carinho de cuidar de cada planta e agora para a gente assim tentar finalizar o vídeo porque sempre tem informação que eu quero mostrar para vocês e vou mostrar para vocês esse toco aqui de um arranjo de catleia valqueriana para falar para vocês o seguinte hoje não vou dar ênfase no toco agora não só em mim hoje eu mostro para vocês nesse vídeo muitas florações de catleia valqueriana correto? as florações elas aqui às vezes duram 15 dias 20 dias até mais de várias espécies mas o que a gente passa o ano inteiro cultivando é vegetal raiz e brotação é lindo entrar no orquidário ver um broto novo um enraizamento novo a gente fica super feliz nós que somos orquidófilos gostamos muito de ver isso e agora eu trago para vocês verem nessa imagem aqui olha só aqui temos um botão como nós cultivamos muito vegetal eu mostro para vocês a diferença no vegetativo de várias plantas só que tem um cruzamento especial do André que eu não vou nem filmar para vocês aqui agora não que eu quero dar ênfase real nisso daqui reparem esse vegetativo as folhas um pouco mais retas e agora reparem esse vegetativo aqui as folhas são verdadeiras pás bem redondinhas um vegetal totalmente diferenciado e é isso que eu falo para vocês sempre muitas pessoas gostam de escolher sempre as plantas mais redondinhas bobos mais redondos folhas mais pazinhas Marcos isso é frator predominante? não ninguém pode dizer que isso interfira na floração algumas pessoas dizem que as pétalas das orquídeas das flores das orquídeas são imitações das folhas não é nada comprovado não existe nenhum estudo para isso mas é algo que as pessoas costumam dizer mas eu particularmente gosto muito de cultivar vegetais assim olha eu acho muito bonito é diferenciado você cultivar vegetais redondinhos folhas assim e o André tem muitas plantas aqui de vegetais redondinhos que são flores absurdamente lindas então se a gente for ver isso como parâmetro pode ser um bom indicativo então esse indicativo eu sigo o André segue outros amigos orquidófilos seguem então é algo que importa bastante assim como também tem outras flores maravilhosas aqui que as folhas são longas não são redondinhas nem nada vou mostrar para vocês isso aqui agora vamos voltar aqui porque eu quero mostrar para vocês isso aqui olha só eu quero ter a oportunidade de mostrar isso aqui essa alba que eu filmei para vocês no início do vídeo é maravilhosa labelo plano pétalas e séplas redondinha linda se vocês olharem as folhas dela são retas não tem nada de redondinho nesses bobos aqui a bolinha mesma coisa as folhas são mais arredondadas mas não são em pazinhas os bobos são mais retos mais finos e por aí vai aqui aqui tem as folhas mais redondas mesmo que eu posso mostrar para vocês os vegetais um pouco mais gordinhos é a vinicolo então vai que né agora lógico mostrei para vocês essa questão mas também tem plantas fenomenais maravilhosas um exemplo delas é a bolão do João que está ali abrindo não vou mostrar para vocês aqui agora mas ela tem as folhas bem pá aqui temos uma lolita com evolução que vai florescer também tem bobos bem redondos e folhas em pá então assim às vezes quer dizer grande coisa uma questão às vezes não quer dizer nada então eu mostrei para vocês que tanto o vegetal redondinho quanto o vegetal mais linear dão flores espetaculares nunca é algo que a gente pode dizer com certeza é isso mas fica assim a instrução para todos nós vou guardar aqui agora essas plantas guardei aqui e finalizar esse vídeo agradecendo a todos vocês a companhia até aqui nesse momento do vídeo e dar um obrigado a todos vocês somos hoje 62 mil inscritos no canal estou muito feliz por isso todos vocês me acompanham diariamente e eu tenho certeza que de alguma maneira vocês estão gostando do que eu tenho mostrado então já pode deixar um comentário aqui embaixo no vídeo dizendo o que vocês querem ver para os próximos vídeos filmagens que vocês gostam que são temas que às vezes são dúvidas de vocês que eu quero falar para todos vocês que estão me assistindo tá bom curta comente compartilhe se inscreva no canal que é muito bom ter todos vocês comigo no meu orquidário e no orquidário de todos os meus amigos tchau tchau e até o próximo vídeo